Em decisão monocrática, ministro do Superior Tribunal de Justiça decide que furto de faca não afasta aplicação do princípio da insignificância. Com base no princípio da insignificância, o relator do caso, o desembargador convocado João Batista Moreira, absolveu um homem acusado de furtar duas barras de chocolate e uma faca no valor total de cerca de R$ 48,00 em um mercadinho no interior de Minas Gerais. O homem foi condenado a pena de um ano de reclusão em regime aberto. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a agravante da reincidência e reconheceu a figura do privilégio com a consequente alteração da pena de reclusão pela de detenção, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. A Corte Estadual deixou de aplicar o princípio da insignificância pelo peculiar contexto da ação criminosa, já que o indivíduo subtraiu uma faca profissional de desossa, um objeto extremamente perigoso. No STJ, o relator deu provimento ao Recurso Especial da Defensoria Pública Mineira para absolver o condenado. No voto, ele considerou, entre outros fundamentos, o baixo valor dos bens subtraídos e o precedente da Corte, segundo o qual o furto de faca por si só não demonstra maior reprovabilidade da conduta, sendo necessário avaliar outras circunstâncias do caso concreto.